Olá pra você que nos acompanha, seja bem-vindo a mais uma edição do PodTime 1 Entrevista, aqui no podcast do Portal de Notícias e Alta M1. E o assunto de hoje é a reforma da Previdência e a revisão da vida toda pelo INSS. Começa agora o Jornal Cães e estes são os destaques de hoje. Lenário aprova texto base da reforma da Previdência e deixa... Nesse momento, nos cabe enfrentar o desafio maior para a política fiscal no Brasil e para vários países do mundo, que é a sustentabilidade da Previdência Social. É interessante toda vez que você fala em reforma da Previdência, se há inauguralmente, inicialmente, preambularmente, uma certa resistência. A nova Previdência será justa para todos, sem privilégios, ricos e pobres, servidores públicos, políticos ou trabalhadores privados. A Previdência Social chegou a ser um dos temas mais comentados no Brasil, principalmente no final de 2019, quando no mês de novembro foi anunciada a nova reforma. Com ela, se aposentar pelo INSS com 100% do teto salarial tornou-se uma tarefa não muito fácil. Muitos brasileiros que contribuíram ao longo do tempo para o teto máximo não conseguiram obter esse direito com a nova reforma. Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, julgou favorável para a 999, conhecida como revisão da vida toda pelo INSS. Com essa revisão, tornou-se possível um recálculo da média salarial do trabalhador, inclusive aos anteriores a julho de 1994, podendo o assegurado aumentar sua aposentadoria em até seis vezes. E para nos ajudar a esclarecer sobre o assunto, o PodTime 1 Entrevista convidou o advogado previdenciário e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Amazonas, Marcos Leandro. Seja bem-vindo ao podcast do Real Time 1, Marcos Leandro. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco no PodTime 1 Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no podcast do Real Time 1 falando sobre direito previdenciário. Direito previdenciário é esse que está cada vez mais sendo propagado e está no dia a dia de todos. Para fazermos uma pequena introdução da reforma da Previdência aos nossos ouvintes do podcast, em geral, o que de fato mudará para a aposentadoria do cidadão pelo INSS? Quais os pontos principais que foram alterados na reforma da Previdência em 12 de novembro de 2019? Primeiro de tudo é entender o que é essa sigla INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Então, para você ter um direito agora ou futuro, você tem que estar contribuindo para o INSS. O INSS só dá quem dá para ele. Até porque é o Instituto Nacional do Seguro Social. Com a reforma da Previdência, já está em vigor a partir de 13 de 11 de 2019. O que quer dizer isso? Para você que nunca contribuiu e queira contribuir agora, a nova Previdência é que está vigendo a partir de 13 de 11 de 2019. Na prática, o que mudou e teve pouca repercussão e poucas pessoas estão se atendo a isso? É que ela mudou principalmente valores do seu salário de contribuição, do quanto você vai receber no final. Então, atenção, você mulher e homem, a grande questão para o homem, se aposentava aos 65, passou para 15. Continua sendo 65 de idade, tendo 15 de contribuição. A mulher, 60 e precisa ter de 15 na aposentadoria por idade. Pode ter alterado para 62, para quem vai começar na Previdência agora. Mas não é essa a principal diferença. A principal diferença é no valor. Antigamente, era 80% das maiores contribuições. Agora, pega todas as contribuições de 94 até agora e começa com 60%. É aí que está a principal diferença da reforma da Previdência. Então, você que ia ganhar antes de 13 de 11 de 2019, vamos dizer R$ 2 mil. Agora, não. Você vai ganhar 60% disso só porque girou a Previdência Social. Mudou. Mas deixando claro que existe uma coisa chamada direito adquirido, tá? Que são aquelas pessoas que já tinham direito ao benefício antes dessa data de 13 de 11 de 2019. Como era a regra antiga? Homem 65 de idade precisa ter 15 de contribuição. Mulher precisava ter 60 de idade tendo 15 de contribuição. Para a mulher mudou para 62, dependendo do caso, tá? Se tiver já próximo a se aposentar, não mudou. Mas se for as mulheres mais novas, vai para 62 anos. Então, não mudou tanto a questão da idade. E sim, do valor, tá bom? Isso que é o mais importante as pessoas caracterizarem. Então, quem tiver o direito adquirido ou tenha dúvida, é bom já averiguar isso daí. Quem tem o direito antes de 13 de 11 de 2019. Mas eu queria falar só para finalizar sobre a reforma da Previdência. É um detalhe. Ela acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Que é a aposentadoria que, independente da idade, o homem se aposentava com 35 anos e a mulher com 30. Independente da idade. Se uma mulher começasse a contribuir com 16 anos e tivesse 30 de contribuição, daria 46 anos de idade. Ela poderia se aposentar. Agora não. Ela vai ter que entrar numa regra de transição. Então, só para finalizar o tema de reforma da Previdência, isso mudou bastante. Sobre o tema 999, revisão da vida toda pelo INSS, que recentemente foi julgado favorável pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa correção do cálculo consiste em impedir à Previdência o recálculo da média salarial, inclusive anteriores a julho de 94, podendo aumentar a aposentadoria em até seis vezes. Eu pergunto, doutor. O que é essa revisão de vida? Como que se pode fazer? A revisão da vida toda tem como base o valor. Não estamos falando mais direito, estamos falando de dinheiro. Por quê? Como é calculado hoje? É calculado a partir de julho de 94 até a data da pessoa se aposentar. Por que julho de 94? Por conta do projeto do Plano Real. A partir de julho de 94, o Fernando Henrique Cardoso instituiu o Plano Real. Então, para valor, conta-se a partir de julho de 94. Mas para tempo, conta-se tudo, tá? Mas para valor, a partir de julho de 94. Então, vou dar como exemplo o meu pai. O meu pai trabalhou antes de 94 até 93, ganhava como diretor de uma empresa. Nessa direção da empresa, se a gente transformasse para real, ele ganharia 4 mil reais. Só que depois da instituição do Plano Real, ele não era mais diretor. E aí ele virou comerciário e contribuía com um salário mínimo. Então, a partir de julho de 94 até quando ele se aposentou, ele contribuía só com um salário mínimo. A aposentadoria dele veio quanto? Um salário mínimo, porque contou só a partir de julho de 94, entendeu? Mas o que veio? Veio uma jurisprudência, não é lei. Veio uma decisão do tribunal dizendo que antes de julho de 94, é para ser contado também para valor. E não só para tempo. Então, meu pai, aproveitaria esse tempo todo para trás. Tá bom? Isso é importante. Se a pessoa contribuía após julho de 94, mais do que antes de julho de 94, não é interessante a revisão da vida toda. Porque a revisão da vida toda é interessante para quem ganhava mais do que saiu o salário de benefício a partir de julho de 94. Entendeu? Vamos para um exemplo. A pessoa ganhava de julho de 94, 4 mil, até quando ela se aposentou, vamos dizer que foi julho de 2020. Sempre contribuiu com 4 mil. O valor do benefício dela ficou em, vamos dizer, 4 mil. Só que antes de julho de 94, ela não ganhava muito. Ela ganhava 2 mil antes de julho de 94. É interessante? Não. Porque se usar todo o período, vai usar um período de contribuição baixa. Então, daí a importância de ressaltar. Só tem que buscar a justiça quem ganhava mais do que ganhava após julho de 94. Deixando claro. O STJ aprovou. Mas o STF está para julgamento. Então, detalhe. Detalhe a todos. Não é pacificado ainda. Você pode dar entrada com a ação. O processo vai ficar parado ou sobrestado, como a gente diz. E, a partir daí, vai haver uma decisão do STF. Se o STF disser que é válido, essa questão da revisão da vida toda é válida. Aí, os processos começam a caminhar todos de novo. Senão, vai chegar uma hora que eles vão ficar todos parados esperando o julgamento do STF. E, sobre essa questão da jurisprudência, é alguém que solicitou? Como que foi isso para ocorrer essa jurisprudência? Como é feita a jurisprudência? O nome jurisprudência significa decisões dos tribunais. Foram advogados que tiveram essa ideia. Eu vou dar um outro exemplo de jurisprudência. Existia uma teoria chamada desaposentação que, após cinco anos, ou seja, 2024, tendo como exemplo que ela se aposentou em 15 de nove de 2019, quando fosse 15 de nove de 2024, ela ia pedir um acréscimo na aposentadoria dela por esses cinco anos a mais. Só que não foi aprovado o STF ano retrasado, ano passado, não estou muito recordado, por conta dessa pandemia, a gente perde a noção do tempo. Então, o STF disse não vou aprovar isso, porque isso é ilegal. Não é ilegal de ser ruim. Não existe uma lei que ampare. Pode ser que isso aconteça agora, na nossa revisão da vida toda. A revisão da vida toda pode ser que eles digam que não tem uma lei que instituiu. Não foi o Congresso que instituiu. Foi, sim, decisões dos tribunais. Decisões dos tribunais não é lei. Parece lei, mas não é lei. Então, daí o detalhe que ainda está para ser julgado. Doutor, mas falaram em um valor muito grande a ser recebido. Verdade. O valor muito grande, porque tem o retroativo todo a ser calculado, mas tem prazo prescricional de cinco anos. Quem se quadra nesta decisão do superior, no caso? Todas as pessoas que estão aposentadas. Todas as pessoas que estão aposentadas e acham que têm direito que contribuíam maior do que julho de 94. Mas, deixando claro, você pode entrar com ação, mas não está pacificado ainda. A matéria diz STJ e não STF. O Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte nossa. Se ela definir que não pode, é ilegal ou precisa ainda de uma reformulação, porque isso implica diretamente no orçamento brasileiro. Orçamento, questão tributária, entendeu? Se a pessoa se enquadra, ela vai chegar no caso, no INSS, vai pedir. E como que ela deve fazer? Como que ela deve proceder, no caso? Eu indico ela procurar direto a justiça, não procurar o INSS. Em âmbito administrativo, eles não reconhecem esse direito. Você pode dar entrada, vai ser negado e ficar recorrendo. Mas, para revisão, não é obrigatório entrar no INSS. Apenas para quando se vai dar entrada pela primeira vez. Quando se vai buscar uma revisão, não. Já pode ir direto para a Justiça Federal, tá bom? Justiça Federal, no caso. Como que pode ir para a Justiça Federal? Entrando sozinho. Defensoria Pública da União e advogados particulares. A Comissão de Direito Previdenciário da OAB, da qual faço parte, sempre está de portas abertas para tentar mostrar. Procure sempre pessoas especializadas na área, tá bom? Esse cálculo deve ser feito só para advogados ou tem algum órgão, site, ou outro meio de conseguir fazer, no caso, esse cálculo? Gostaria muito de dizer que esse cálculo pode ser feito por qualquer um. Mas é até difícil para advogado. Porque é contado mês a mês toda a vida de contribuição. Como que você vai converter real em cruzado? É uma confusão muito grande. Então, sempre eu indico. Eu sempre dou um exemplo muito besta aqui no escritório. Se o filho de alguém vai preso, qual é a primeira coisa que a pessoa pensa? Vou contratar um advogado. Quando é para ela se aposentar ou buscar uma revisão, ela tenta ir sozinha. É aí que, às vezes, ela é enganada. Então, sempre eu digo, consulte algum especialista na área. Quem, no caso, não tem recurso para pagar um advogado especialista no assunto? Como faz para conseguir esse cálculo? Pode procurar as três alternativas que eu te falei. Defensoria Pública da União, Justiça Federal Direto, ele já faz esse cálculo também. E advogado particular? Hoje, o advogado previdenciário, ele está crescendo muito em Manaus. Então, você pode conversar com um advogado, tentar. É um ótimo caminho. Mas a Defensoria Pública da União também está disponível aí. Então, muito obrigado, advogado previdenciário e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Amazonas, Marcos Leandro, pela tua participação aqui no nosso PodTime 1 entrevista. Eu que agradeço a RealTime 1 por mais essa oportunidade de estar falando sobre direito previdenciário. Direito previdenciário é esse que você já tem que ver como que está. Como está o seu tempo de contribuição? Como está o seu pedido? E como faz isso? Através do site www.previdenciasocial.gov.br Lá você encontra como fazer o meu INSS. Lá no KINIX, no cadastro lá, que é chamado de KINIX, você tem toda a sua ficha de emprego. E às vezes há um erro. E sempre eu digo, procure alguém especializado. Cuidado com aquele Não, mas meu vizinho conhece alguma pessoa assim. Cuidado, minha gente. Estamos falando de coisa muito séria, que é a Previdência Social. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. O PodTime 1 Entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Outras notícias no portal real www.time1.com.br Em nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter e em nosso canal no YouTube. O PodTime 1 Entrevista O PodTime 1 Entrevista